Fala pessoal, trazendo aí um vídeo novo para o canal, espero que vocês gostem Vou trazer para vocês aí a atualização aí da categoria profissional Eu trouxe para vocês ontem os 10 vaqueiros que gravaram sua senha E vou trazer para vocês hoje, além das imagens para vocês, de quem bateu Vou trazer para vocês a atualização, hoje bateu mais senha né No total de quantos que bateram ontem, completaram aí 33 duplas No total de 4 boi, ontem só tinha batido apenas 10 e hoje bateu 23 duplas Sendo essas 33 no total de 12 na primeira rodada e 21 para a segunda rodada E os únicos vaqueiros pessoal, os únicos vaqueiros, eles dois O Daniel Faria e o Necta Caimbor, só eles dois que bateram as duas inscrições Uma na primeira e uma na segunda rodada Porque assim, são 100 duplas na categoria profissional Mas só pode correr a segunda senha se for em outro cavalo Certo? Se tiver perdido, se tiver batido naquele cavalo não pode mais correr a senha nele O Jefferson Nune perdeu a primeira na quinta-feira e não correu a segunda Ele bateu hoje, mas bateu correndo em outra égua, filha de Roland Jack também O Walter Xavier não bateu aqui, correu as duas senhas, correu uma ontem, correu outra hoje Mas perdeu os dois primeiros boi O Lilo Neto também não bateu O Bruno Silva também não bateu pessoal O Verdinho também não bateu Várias pessoas, o Carlinhos Santos também correu as duas senhas nele, também não bateu Várias pessoas não conseguiram bater Eu vou passar a lista para vocês quem foi que cravou com 4 boi Aqui na vaquejada do Parque Avelói Na segunda rodada tem aí o Zé Barreto, o Vinícius Bento, o Valdemir Bezerra, o Vinícius Miranda O Matheus Andrade, o Alemão Valentim, o Daniel Farias, o Moisés Bastinho Alcimar Marcelino, o Necta Caimbor, o Silvio de Vaz e o Luiz Carlos Esses 12 são os 12 que estão aí na segunda rodada já da disputa final E os que bateram para a primeira foram aí O Austin Luiz, o Maviael, o João Vitor, o Alex Xavier O Gustavo Cordeiro, o Valtese também bateu O Necta Caimbor que bateu 2 O Tambor, o José Leonardo, o Jefferson Melo, o Jonathan Rafael, o Nego Edson O Jackson Nunes que bateu na filha de Roland Jack, mas não bateu no Jack O Jackson Nunes também bateu O Edgar Neto, o Ezequiel, o Toro de Edson, o Edmilson Filho, o Daniel Faria Que também bateu 2, um na primeira e outro na segunda Leonardo Filho e o Tacismo São esses são os 21 que bateu para a primeira rodada No total de 33 duplas Então vocês acompanham aí as imagens, tá? Eu espero que vocês se inscrevam no canal e que vocês tenham gostado do vídeo Te chamando o like, tá bom? E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo aí E até o próximo vídeo aí E aí O que é isso? E aí O que é isso? É! A única posição é que ela passou a volta desfilei na cidade de Rússia. Vem com a roupa deOWNSOM. Já trocou vindo com ele. Aí vai quando entra fácil e vai para cima da segunda inicial. Vindo pra cima da segunda posição. Vem com esse million. Eu não estou com ele geral. Vai no caminho geral. Esse casinho aqui em cima está parte da daha para oporto. Vamos para cá para a nova primeira. Já vamos aqui e aí. Já vem em baixo. Vai para baixo. Vai lá na frente do ane. Aqui vai. oi 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 o oi 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 oi